O que é isso? É isso que é isso! É uma coisa difícil. Aham, estira aí. É isso que é isso. . 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 Se você tem que mudar a posição aqui, você pode mudar a posição aqui. Como quando você tem uma posição perdida, porque a última coisa que você quer fazer, é a bola de watts em sua mão e em sua mão. Você sabe o que eu estou dizendo? Você pode estar em uma posição aqui, mas você pode estar em uma posição aqui, não se torne muito, especialmente quando você está fora. Quando você está fora, você está fora. Você está fora, você está fora. Você está fora de diferentes períodos. Você está bem aqui. Se você está bem aqui. Você está fora de dentro e poder trabalhar em uma posição. Então, você não tem que fazer a minha posição muito tempo. Você tem que fazer uma decisão de ter uma posição muito rápida. Você tem que fazer uma decisão de ter uma posição. Você tem que fazer uma decisão de ter uma posição. Talka a mim sobre quando eles colocam você no câmera. Eu acho que depois do fight, Jon Jones está fazendo o seu entrevista com Rogan. E eles colocam você no câmera. Ele começa a falar sobre que ele vai beat você. E eles estão a câmera. E você está a mouthing a palavras. E eu fiz um texto de uma líquido. E eu tenho um sentido que eu sei. Mas eu não sei. Você está na minha opinião e o que você está pensando em que você estava dizendo? E o que você estava dizendo? E o que você está pensando em mim? Eu amo isso. Eu amo isso. E o que você estava dizendo. Você está no tão bonito. do it ever love you to death you're you're freaking awesome friend uh but when you get serious like when it's fight time when it's a fight when it's someone you're gonna be fighting you're freaking old business so john jones talking to you like this i don't think it's something that you just take like lightly like okay no you're like you're gonna make him pay for these words okay personal you do take it personal like you if valante decide to go hang out john jones right now like you might not be friends with valante anymore because like at this point you and john jones are enemies you guys are enemies never talk to him again so 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 so